E aí, meus amores! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto. Vídeo de hoje, looks no provador na Rene. Sim, gente, eu tô colocando outro vídeo da Rene, porque teve o lançamento da linha Atelier. No shopping que eu fui, não tinha muita coisa, mas as peças que tinham, óbvio que eu ia trazer pra vocês, tá? Como é bem curtinha, eu trouxe outras opções também de look aí, das outras coleções que tem dentro da loja. Mostrando pra vocês meu look do dia, espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, look todo amaro, tanto a blusa quanto a calça. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link de todas as peças. Vou pedir pra vocês deixarem like, se inscrever no canal, tá bom? Ativar as notificações pra vocês não perderem os vídeos. Vem comigo assistir esse vídeo, gente, porque tá imperdível. Já tô começando aí com esse conjunto maravilhoso, né, da linha Atelier. E assim, gente, a linha Atelier é a linha Premium, né, que tem dentro da Rene. Que é onde reúne todos os tecidos nobres, as fibras naturais, os acabamentos são super especiais. Olha só, gente, esse fecho dessa bermudinha aqui, coisa mais linda, tá? É bem sofisticado mesmo, um conceito que transmite aí todo esse cuidado. Essa bermuda, gente, é em jacá, tanto a bermuda quanto o cropped, tá? Ela tem esse cós alto, o fechamento por zíper e frontal. A textura dela é bem leve, eu achei bem confortável. Dá pra usar também nos dias quentes, tá? Sem contar, gente, que dá pra usar separado também, ali, com uma camisa, bermudinha, com outra blusa. Nossa, gente, passível de diversas combinações. O tamanho que eu tô usando a bermudinha é 40, o preço é 239,90. A sandália também é da linha Atelier. Eu não achei ela muito confortável, não, tá, gente? Senti que ela machucou um pouquinho ali na frente. O tamanho dela é 38, que eu tô usando. O preço dela é 259,90. Do cropped, o tamanho que eu tô usando é M, o preço é 179,90. Agora, gente, sério, eu fiquei louca nesse conjunto. Ele é muito lindo. A calça, o modelo dela é reta, sabe? É em algodão. Tem esse cós aí, com essa amarraçãozinha. E esse pingente na ponta, gente, vou mostrar pra vocês de pertinho. A padronagem é um xadrez, bem clássico, tá? Nesse tom off-white. Aquela pegada monocromática também. O xadrez é o pé de pulley. Achei muito confortável. Olha como é que vestiu super bem. O caimento mais soltinho no corpo, sabe? Sem contar na variedade que vai dar pra fazer de look com ela. O tamanho que eu tô usando é 40. O preço dela é 319,90. A blusa é uma regata cropped, né, gente? Com o mesmo padrão aí do pé de pulley. Tem essas alcinhas largas. Eu tô sem sutiã, tá? E ficou ótimo. E eu achei, assim, bem seguro no corpo. É versátil também. O preço dela é 179,90. O tamanho foi M. Esse vestido, eu não queria tirar do corpo. Inclusive, eu queria morar nele. Porque ele é a coisa mais linda, gente. O tecido é um jacá também, que é aquele texturizado, sabe? Tem esse cintinho corda aqui. Dá aquela cinturada. Eu não gosto de amarrar ali, tipo, lacinho. Eu faço essa amarração. Qualquer dia eu ensino pra vocês, tá? Porque como eu tô segurando o celular, não dá pra mostrar. Ele é lindo. Tem essas mangas bufantes que nunca saem de moda, gente. Pelo visto, veio pra ficar, né? Dá pra compor os looks mais arrumadinhos do jeito que eu coloquei com a sandália. Dá pra colocar um escarpão também. Eu achei extremamente elegante, tá, gente? A tele arrasa muito. Decote V, que super valoriza daquela alongada. Tem elástico no punho, né? Que você pode suspender ali e colocar mais curto ou mais longa, se você quiser. Até o tamanho que eu tô usando é M. O preço dele é R$ 299,90. E olha ela aí, gente. A calça cenoura. Nossa, a Reni tem feito bastante esse modelo de calça, né? Que é uma alfaietaria diferenciada. Eu gosto bastante. O tecido dela é algodão. Ela tem essas pregas na parte da frente. A barrinha é super diferenciada, gente. Tem um botão que é ótimo. Não precisa, sabe? Tirar o calçado pra colocar ali a calça. Só abrir o botãozinho que tá tudo certo. Ela também tem uma textura. Olha esse botão, gente. Que coisa mais rica. O tecido é bem confortável, tá, gente? É algodão, mas tem um pouquinho de elastano. Eu senti aí, tá? Tamanho dela, R$ 40,00, que eu tô usando. Preço R$ 299,90. O cropped, eu achei ele com uma pegada super criativa, gente. Muito estilosa. Por conta dessa repetição de mãozinha, né? Inclusive, os acessórios também tem esse detalhe de mãozinha. Na calça, o pingente que tem, na amarração ali da faixa também. Essa mãozinha, gente, eu achei super estiloso, sabe? O tecido dela é 100% linho, tá, gente? Tem lastex na parte de trás. A alça dela é larga. Dá pra usar com sutiã, tanto que eu tô usando aí, né? Eu não tirei. O tamanho que eu tô usando é M. O preço é R$ 199,90. Terminadas as peças da ateliê, gente. Foi exatamente isso que tinha na loja, tá? Então, pro vídeo não ficar tão curtinho, eu decidi trazer outras opções pra vocês, né? E olha esse macacão, gente. No dia que eu postei ele lá no meu Instagram, vocês ficaram enlouquecidas, tá? Ele é da Marfino. Ele é pantacu em linho. Muito confortável, sabe? Eu achei que ele envolveu o corpo. Cria esse efeito transpassado, que é muito charmoso. Tem as alças largas com essa fivela. Gente, ó, tô com sutiã. Olha essa fivela, que coisa linda. É perfeito, assim, pra quem quer look também despojado. É só colocar com o tenizinho. Com essa sandália ficou super arrumadinho, né? Bom, o tecido, gente, é linho também. É uma mistura. Tem 90% viscose com 10% linho. O tamanho que eu tô usando foi o M. Ficou ótimo. O preço R$ 219,90, gente. Eu achei que ficou lindo esse contraste aí, desse debrunzinho no bolso também. Ah, é rico, gente. Amei esse macacão. Agora, vamos de conjunto. Olha que lindo esse da Marfino também, gente. Marfino tá arrasando. Quem olha assim, pensa que é um vestido, né, gente? A saia, ela é midi, com esse floral maravilhoso. Eu achei lindo. Tem esse detalhe contrastante, né? Tanto na blusa, nessa batinha, quanto na saia. Perfeita, gente, pra diversas ocasiões. Sem contar que é passível também em diversas combinações. Aí, eu apostei com salto. Mas dá pra usar com o tenizinho, pra ficar mais despojado. O tamanho dela é M. Eu achei a modelagem um pouquinho grande. O preço dela é R$ 179,90. Ó, a blusa. Tirando pra vocês verem o comprimento dela. Ela é uma batinha, tá, gente? Também tem esses detalhes de tirinha contrastante aí na manga. A manga é 3 quartos. Ela é bufante. Gente, achei super delicada e charmosa também. Dá pra usar com outras composições de look. Ou assim, do jeito que eu coloquei junto. Como se fosse um vestido. Eu colocaria, de repente, um cinto ali no meio. Gente, lindo demais. R$ 139,90 o preço dela. O tamanho que eu peguei foi M. E ficou ótimo. Dá pra usar ali em cima ou ombro a ombro, do jeito que eu coloquei. Mais um conjunto. Eu amo, né? Vocês sabem, né, gente? Eu sempre procuro trazer. Porque é a combinação perfeita. Não precisa pensar muito. Você tá arrumada. Essa calça, gente, ela tem uma pegada meio utilitária. Porque ela tem esses bolsos na lateral, né? Eu achei ela leve, fluida, bem elegante, sabe? Charmosa. O tecido é linho, tá? Que é o tecido plano. Também é da Marfino. Achei que vestiu super bem. Tem elástico ali no cós. O tamanho que eu tô usando dela é M, tá, gente? O preço R$ 179,90. Olha, os bolsinhos são funcionais. Gente, a camisa também é cheia de detalhe. Eu amei. Porque ela tem aquele detalhe da barrinha mullet. Ela é mais curtinha na frente. E olha esse detalhe, gente, na lateral. Porque não fica aquela cava muito grande, sabe? Linda. Preço dela R$ 139,90. O tamanho foi M. Ela também tem esses bolsos na frente que são utilitários. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link de todas as peças. E não se esqueçam de usar o meu cupom, tá, gente? Que é o FRAM. Vocês têm 10% de desconto nas compras acima de R$ 150. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? É isso. Muito obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo. Tchau.